Pessoal, o tanto de atinha aqui ó, aqui tem uma, lá em cima tem bastante, o pé tá carregado de ata. Só naquele galinho ali tem umas três ó, e ali tem outra, mais outra lá em cima, tem muita ata. Olá pessoal, estou aqui com esta fruta aqui, não sei se vocês conhecem, como é que chama aí na sua cidade essa frutinha? Então eu vou abrir agora aqui ó, na minha cidade aqui, eu na verdade conheço o Purata, agora na sua cidade aí, como é que você conhece ela? Muitos falam pinha, outros falam conde né, mas o conde é um pouquinho diferente eu acho. Olha isso aqui, que delícia né, essa aqui tá bem madura. Pessoal, você pode comer ela assim ó, achei pronto que foi para meu microfone aqui ó, parecendo Silvio Santos. Pode comer assim ó, tem um carocinho né, ou você pode comer assim ó, deixa eu puxar aqui o microfone. Ou você pode comer assim ó, com colher, pega a colher. Tem um outro aqui, olha como essa aqui tá bem bonita ó, bem grande. E aí E aí Tchau, tchau.